No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que eu restaurei uma geladeira que estava há quase 5 anos jogada num canto, tomando sol e chuva, como ela ficou durante o serviço e a finalização. Eu sou o Moraes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que já é inscrito, não esquece de compartilhar, dar o seu like e fazer o seu comentário. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Assista até o final, porque o vídeo de hoje está bem interessante. Essa é uma geladeira DC38 Electrolux, uma geladeira bem antiga. Estava jogada num canto, muito suja, muitos anos tomando sol e chuva, a ponto de acontecer isso aqui. E duas pessoas já tinham olhado e condenado a geladeira. Depois eu resolvi levar para uma outra pessoa, que foi feita a eliminação do vazamento do gás. Um teste primeiro, para saber se o motor estava bom. O motor estava funcionando perfeitamente bem. Foi colocado o gás e colocado também essa peça aqui. Foi feita uma substituição e a geladeira ficou funcionando perfeitamente bem. Ela é uma geladeira 127. Depois vou substituir esse motor aqui por um 24 volts. Ela é uma geladeira freezer, não é frost free. É uma de freezer, 370 litros e um motor de 65, 24 volts, que é para a geladeira de até 400 litros. Vai funcionar aqui perfeitamente bem. Vou reformar ela inteira. Vou fazer aqui um envelopamento com adesivo automotivo. E vou mostrar a finalização depois, como que vai ficar. Vou forrar tudo isso daqui, vou remover para a aplicação. Também vai ter adesivo aqui. Acompanha aí até o final para ver como que vai ficar. Essa parte do vídeo eu vou fazer na vertical, para facilitar aqui a visualização da geladeira. Que ela já está toda envelopada. Ficou desse jeito assim, ó. É uma geladeira que estava jogada no canto há muito tempo. Ela ficou muito bacana. Então, esse material aqui, eu vou estar apresentando na sequência. Assim como essa parte aqui, é que eu fiz aqui uma pintura. Vou falar o tipo de spray que eu utilizei e a marca direitinho. Para quem quiser utilizar aí, ele é muito bom para utilização em plástico. Essa parte aqui também é a mesma coisa. Isolei tudo certinho, correu uma lixa. Aqui eu coloquei uma trava. Essa trava aqui é bem bacana, porque ela não solta fácil. Não destrava fácil também. Precisa de quatro parafusos aqui. Esse tipo de geladeira você pode furar tranquilo aqui, não tem problema. Parafusos de aproximadamente dois centímetros de comprimento. Quatro milímetros de espessura. E ficou assim, ó. Subiu aqui. Ele abre. Aqui está ela por dentro. Ela estava bem queimada aqui. Eu dei um jeito, corri uma lixa, fiz um acabamentozinho nela. Está com um pouquinho de sujeira ali ainda. Ainda não fiz uma limpeza. Mas ficou bem bacana aqui. Para fechar, é a mesma situação. Aqui, ó. Travou aqui. Está garantido. Mesmo que fosse aqui a porta bastante, ela não vai abrir aqui com facilidade. A parte de baixo aqui é a mesma situação. Coloquei aqui do lado, os dois parafusos. Do lado de cá. Então, para abrir, precisa fazer esse movimento aqui, ó. Para fechar, só travar aqui. E pode entrar nas curvas aí. Tranquilo que a porta, mesmo estando com peso, não vai abrir nem correr risco, né? De arrebentar aqui. Porque tem umas que vende aí, que é de plástico, que quebra muito fácil. Ou umas que é colada com fita, né? Fita 3M. Também solta muito fácil. Então, essa aqui é a forma mais segura que eu achei. E isso aqui combina com o que eu estou usando aqui na porta, que é a maçaneta. Está vendo? E combina também com o que eu estou usando aqui os puxadores dos armários, das tampas e das gavetas. Então, ficou bem bacana. Desse jeito aqui. E aqui embaixo, eu já fiz o suporte dela. Está parafusada aqui por baixo. Na geladeira, na base da geladeira. Aqui vai uns parafusos de 8mm. Que eu vou estar mostrando ali depois de colocar ela no local. Então, são 4 parafusos que vai aqui. Mais as travas que vai no meio. E a de cima, que é para manter o equilíbrio. Para ela não balançar de forma nenhuma. Então, eu vou mostrar ela instalada no local. Depois, o material. Aqui já está a geladeira instalada e fixada no local. Vou mostrar aqui em partes. Na parte de baixo, eu coloquei dois suportes que foram feitos com o pensado naval. E nos dois suportes, como dá para ver ali, tem dois parafusos em cada um. São quatro parafusos que fixam a geladeira aqui no piso. Por baixo, tem uma travessa ali de ferro. Uma travessa de chapa. Na parte de baixo. Que mantém aqui a geladeira bem fixa no lugar. Não se movimentando para nenhum dos lados. Para frente, para o fundo. Ou para as laterais. No caso de uma freada brusca. Ou entrar em uma curva meio apertada. E o carro puxar de lado. Não vai ter nenhum tipo de problema. Já aqui na parte de cima da geladeira. Eu deixei esse espaço aqui. Que aqui é onde vai ficar o micro-ondas. E essa base aqui eu fiz. Como você pode ver, ela está presa aqui dos dois lados. Tanto na parte para frente e para o fundo do carro. Essa peça aqui. Que impede ela de balançar. Numa freada ou numa arrancada. Ela fazer esse movimento aqui. E essa parte aqui. Essa outra parte. Da mesma forma. É para que em curvas ela não jogue para o fundo. E nem venha para frente. Então ela está bem fixada. Bem travada aqui. Não balança de forma nenhuma. A geladeira ficou simplesmente perfeita aqui. Só falta fazer uma viagenzinha de teste. Mas aqui está bem seguro. Bem fixada. Utilizei compensado. Madeira mesmo. Não há necessidade de usar metalom aqui em cima. Pode ser feito com compensado mesmo. De 15 ou 18 milímetros. Ela não exige material mais resistente do que isso aqui não. Eu consegui o adesivozinho dela aqui. Preservar direitinho. Está perfeito aqui. Como se pode notar. Ficou tudo bacaninha. O dali do fundo também. Consegui limpar ele. Deixar parecendo que está novo. Ele estava meio encardido. Mas passei um produto e ficou zerado. Ficou muito bacana. Então isso aqui já dá uma impressão de que a geladeira ela é nova. Tem essa parte. Essa parte aqui. Todo esse material aqui estava meio amarelado. Então a gente utilizou aí uns produtos de limpeza. E conseguimos deixar ela bem limpinha. Desse jeito aqui. No meu caso. Como a ferrugem estava bem agressiva em alguns pontos. Eu utilizei um disco flap. Com uma lixadeira. Para fazer toda a limpeza nas partes que estavam bem ruins. Já na preparação para aplicação do adesivo. Eu utilizei três lixas. A primeira de 150 grãos. Para remover toda a imperfeição da tinta. Da pintura original. Na sequência utilizei para corrigir uma lixa de 400. E para finalizar a preparação. Uma 600. Para deixar a superfície bem lisa. Para fazer a aplicação do adesivo. Não se usa muito. Mas às vezes precisa de um secador. No meu caso. Esse daqui é um da linha profissional. Ele é industrial. Mas para aplicação de adesivo numa geladeira. Um secador de cabelo já resolve o problema. Vou utilizar também. No meu caso. Uma lima. Uma chave Philips. Para remoção das maçanetas. Você pode também aplicar o adesivo. Sem remover as maçanetas. Porém. Você vai precisar fazer um recorte. E aí. O serviço não vai ficar tão bom. Quanto se você remover as maçanetas. Fazer a aplicação do adesivo. E colocar as maçanetas depois. O trabalho vai ficar bem mais bacana. Bem mais profissional. O adesivo utilizado. É da marca Autac. No meu caso. Eu utilizei o preto fosco. É um adesivo muito bom. Gosto muito dessa cor. Mas tem uma variedade. Tem ele brilhante. Tem ele 3D. 2D. Fibra de carbono. Você pode também utilizar. Colocando apenas uma cor. Ou colocar duas ou mais cores. Para aplicação do adesivo. Se faz necessário. É essencial que você tenha. Pelo menos uma espátula. Dessa daqui de PVC. Para aplicação de adesivo. Essa daqui. Ela é mais utilizada. Para fazer os cantinhos. Mas se você colocar uma franela. Você consegue fazer a aplicação. Do material por completo. Mas se você tiver. Uma de feltro. E uma dessa daqui. Aí fechou o conjunto. Você vai fazer a aplicação. Com a de feltro. E vai finalizar. Com essa daqui. E mais. Um estilete. Para você fazer. O recorte. Do excesso de material. Que vai estar. Sobrando. E assim. Eu finalizo. O vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Bastante. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. 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 Obrigado.